Vamos ver como que é essa merda Tem uma Yumi no inimigo, não tem suporte, só Lux no máximo Beleza, é um Axus Blitz novo, só vi um vídeo a respeito E vamos perder o que a gente faz desse jogo Ok, qualquer coisa Que porra é esse narrador? Onde que ficam os... Onde que ficam os mobs aqui? Isso aqui é o Blue? What the fuck, velho Isso vai ser um grande massacre Onde que ficam os mobs aqui? 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 Outro E aí E aí Você tem coragem E aí 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 Vamos à batalha. O aliado foi eliminado. 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 Neutralizado Siga minha espada 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 Siga minha espada